A polícia saindo do batalhão pra combater o crime. Houve uma mega operação lá em Caxias no final de semana, também pra combater o crime organizado. Aí temos imagens da polícia deixando o batalhão pra ir pras ruas, amigo. Isso aí foi em Caxias no sábado à noite. Lá quem é que comanda Caxias? Ricardo Almeida, é. Tenente-Coronel Ricardo Almeida, agora é o comandante lá de Caxias. E o comando foi pra rua, né? Os policiais foram pra rua pra combater o crime organizado. Uma mega operação, isso aconteceu lá em Caxias. Depois da informação dos homicídios que aconteceu em Timor, que não fica tão distante de Caxias, aí a polícia também lá em Caxias se mobilizou pra fechar o seco contra o crime organizado na noite de sábado. Motos apreendidas, armas apreendidas, pessoas foram conduzidas. Esse é o trabalho da polícia militar do final de semana em Caxias. Imagens aqui, essas imagens foram mandadas pela própria polícia lá de Caxias ao nosso departamento de jornalismo.